9 pessoas conectadas, sejam bem-vindos, eu sou Ezequiel, nós vamos estar dando início agora então a nossa apresentação sobre criação e edição de legendas. Temos aqui a participação do professor Arnoldo, que é licenciado em física, tem especialização em informática na educação, mestrando em engenharia e materiais. E a professora Zélia, que é formada em letras, português e inglês, com especialização em língua portuguesa e literatura. Ambos são da equipe do Multimês, aqui da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, e vão estar conversando um pouquinho com vocês sobre algumas possibilidades para criação e edição de legendas. Nós vamos agora deixar então com o Arnoldo, que vai iniciar falando sobre um software, e na sequência a Zélia vai falar sobre uma possibilidade de fazer legenda online. Vamos lá então, vamos começar. Boa tarde a todos, estão me ouvindo? Meu nome é Arnoldo, vou iniciar aqui com uma possibilidade de inserção de legendas em vídeos, com um software que a gente chama de Subtitle Editor. Então, legendar é algo bem comum, quando você quer transformar um vídeo que você tem, pode ser um vídeo caseiro, não precisa necessariamente ser um filme, pode ser um vídeo caseiro, que você quer deixar com uma legenda para alguma finalidade. Então, o nome do programa é Subtitle Editor. Mais adiante, a Zélia vai falar sobre o DotSub, que é uma ferramenta online. O Subtitle Editor é uma ferramenta livre para Linux, mas não é online, você pode trabalhar com ele no computador. Você pode voltar para o Windows aqui, ali, os slides? Só um minuto que ele está voltando os slides para mim. O pessoal está perguntando já, ele não é compatível com o Windows, tem vários softwares para inserir legendas, mas esse não é, tem similares, né, Edit Subtitle, que tem com o Windows, mas esse não é compatível com o Windows, é só para Linux. Mas nada impede que você coloque, use um Linux emulado dentro do Windows e trabalhe com ele lá. Só fazendo uma alteração aqui na apresentação, só um minutinho que já vai voltar os slides. Então, hoje vão ser apresentadas aqui duas possibilidades, uma em software livre, que é o Subtitle Editor, que é para Linux. E o DotSub, que é um sistema online que vocês podem usar em qualquer sistema operacional. Ok? Ok. Então, continuando, o pessoal está perguntando se ele é compatível com o Windows. Esse software não é compatível com o Windows ainda, só com o Linux, né, mas existem outros similares também. Alguém já perguntou também se eu conheço, né, tem, o que eu testei já é Edit Subtitle, alguma coisa assim. É um similar desse programa, mas não é a mesma pessoa que faz, não é o mesmo programador. Então, a tela dele, quando a gente começa a trabalhar, ele tem uma janela de vídeo, né, que você vai, que você pode inserir o vídeo, que pode ser com vários formatos, um FLV, um AVI, um MPEG, formatos mais simples de vídeo. Gostando que no computador você tenha também os codecs de vídeo, né, o codec para AVI, para MPEG. Ele vai abrir os vídeos normalmente. Então, vai abrir um player, né, e do lado você vai ter uma janela de edição, de formas de onda, e embaixo a legenda, né, já vou mostrar como é que, como a gente pode mexer nisso. Então, você pode editar, a facilidade desse programa é você trabalhar com formas de onda, né. Então, esse tipo de edição, você consegue exportar, digamos assim, a voz em um gráfico, né. Então, você vendo a voz da pessoa no gráfico, ou um som em gráfico, você consegue ajustar bem certinho a posição que você quer que a legenda fique. Então, o primeiro passo, né, a gente tem que inserir um arquivo de vídeo. Então, tem uma aba vídeo no programa, né, você pode abrir, né, e buscar um arquivo de vídeo. Com o arquivo de vídeo inserido, se não tiver nenhum problema de codec, ele vai abrir essa janela. Ele vai abrir essa janela. O segundo passo, daí, é gerar uma... Aqui ele está em inglês, né, ele está traduzido um pouco para português. Tem algumas coisas traduzidas no português no programa, a maioria não está ainda, né. Então, você pode ir ali em Waveform, né, tem uma aba Waveform, que é a forma de onda, e pode gerar uma forma de onda a partir do vídeo. Você pode fazer duas formas. Você pode buscar o vídeo ali naquele menu, né, Open Waveform From File, e gerar a forma de onda ali, ou você pode gerar o próprio vídeo que está ali, né. Quando você faz isso, ele gera uma forma de onda, ele transforma em gráfico o áudio que tem no vídeo, né. Então, ele vai aparecer essas... Essas partes maiores ali, são a parte onde tem a voz, onde tem algum som, né. Dessa forma, você consegue editar e colocar a legenda onde você quer, né. É outro passo, daí, é criar um arquivo de legenda, né. Um arquivo... Um arquivo... Um arquivo... É um arquivo de texto comum, escrito de uma forma diferente, como se fosse uma... Uma programação. Então, a maneira mais fácil é criar o próprio arquivo, né. Você vai lá no Windows, pode ser no Windows ou no Linux, né. E cria um novo arquivo de texto, né. E começa a fazer uma estrutura parecida com essa aqui que eu coloquei na tela, né. Coloca ali o número 1, que vai ser a linha 1, né. O tempo lá, em milissegundos ali. E embaixo, o texto que vai aparecer, na minha primeira legenda. Você pode salvar esse arquivo com uma extensão .srt. Salvo o arquivo. Você pode ir lá no menu, no subtitle editor, né. No menu abrir. Não sei se já todo mundo já está vendo. No menu abrir. Acho que já está aparecendo. No menu abrir. E o que importa é esse arquivo que você criou, né. Vai aparecer lá no software, do lado, a legenda que você colocou. O arquivo, né. Da forma que você criou ali, né. E já na posição que você quer. Ali eu coloquei em uma posição qualquer, né. Só para dar um exemplo. E é possível fazer a legenda direto desse software ou não? Dá para fazer. Então, aqui a gente está fazendo direto no software, né. Eu só criei, na verdade, o arquivo, né. Para já importar dele direto. Mas o resto é feito direto no software, né. Ah, você só cria um arquivo .srt para ele poder trabalhar com esse arquivo em branco, é isso? Isso. Ah, tá. Ali eu coloquei um exemplo, né. Depois, quando você quiser, colocando mais linhas, aí você pode fazer nele. Ctrl, Insert. Tecla Ctrl, mais o Insert. Ele vai inserindo mais linhas, né. Insert é uma tecla ali que tem próximo ao Home Print Screen. É isso, né. No teclado normal. Em cima do Delete. Então, aperta Ctrl junto com o Insert. Ele vai inserir uma nova linha. Vai inserir uma nova linha embaixo. Mas e o tempo? O tempo aí você vai colocar, você vai olhar na forma de onda do lado, né. Onde tiver a voz ali que você quer, onde tiver o trecho de voz que você quer colocar, você vai editar com o mouse. Então, com o botão direito esquerdo do mouse, você vai colocar na direita, né. O tempo na direita e com o botão esquerdo, o tempo do início. Onde tem aquelas duas abas ali, aquela laranja e aquela vermelha. Aquela ali você controla com o mouse, né. Você clica ali com os botões do mouse e acha as duas posições. Então, ali provavelmente naquela parte da forma de onda que tem uma parte maior, ela tem algum áudio ali, né. Algum barulho. Naquele trecho ali, você vai ouvindo o vídeo, né. E você coloca, acerta aquelas posições daquela barra laranja e daquela barra vermelha. É onde vai ficar a legenda que vai aparecer o texto no vídeo, né. O início e o final. O início e o final. Ali é só arrastar com o mouse, então. É. Na verdade, clicar só com o mouse, ali na posição que você quer, ele fica. Clica com o esquerdo para o início e direito para o final. Isso. Aqui eu tinha falado, né, com a tecla insert, a gente adiciona linhas abaixo e contra o insert, linhas acima. Ali eu já inseri mais uma linha, aí embaixo. O que eu tinha falado também, né, com o botão direito e esquerdo, a gente movimenta as linhas. Ele é um pouco complicado no início, né, principalmente na parte do mouse, de dominar ali. Só que depois que você aprende a trabalhar com ele, ele é muito fácil, muito rápido de fazer uma legenda, né. Você está fazendo bastante, né, Ezequiel, de legendas aqui. E é super rápido, assim, você coloca, você ouve na forma de onda, ouve o vídeo, né, e vai inserindo pela forma de onda. Você pode agendar super rápido. Porque ali na onda a gente sabe onde que tem áudio e onde que não tem, né. É, exatamente. Você pega os pontos ali, onde não tem só linha, não tem nada, né. E onde tem alguma coisa maior ali, alguma ponta, você consegue enxergar. Do lado tem duas barrinhas também, né. Numa barrinha daquela você aumenta a amplitude da onda, né, você deixa ela maior, mais alta, né, não é verdade. E no outro você aumenta a distância entre elas, né, o comprimento da onda, né, também. Essas duas barrinhas do lado da caixa aqui dele. E aí, né, quase que finalizando já, mas, no caso a gente, se quiser, você pode, depois que você terminou de agitar o arquivo, você pode salvar, né, no menu salvar lá, uma extensão SRT, né. Se você precisar integrar essa legenda no vídeo, você pode usar um software chamado AVDMUX, né. Então, AVDMUX também é para Windows e para Linux, tem para os dois, né. E ele tem vários filtros. Um desses filtros dele é o filtro de subtitle, o filtro de legenda, né. Dentro desse filtro, você pode inserir esse arquivo do, esse arquivo que a gente criou, tem ali numa caixinha, né, que aparece. Você procura uma fonte que você quiser, né, e escolhe o modo de encódigo, o modo do tipo da letra, né. Ali está arábico, mas o que a gente reconheceu, funciona melhor para nós aqui, que tem cedilha, tem til nas fontes, é o TF8. Você pode escolher a cor da legenda, tal. Calma lá, você falou de duas coisas diferentes agora. Primeiro, o formato da legenda, você falou para fazer em SRT. Isso. Tem outros formatos também. Tem o formato .sub também. SRT e .sub. É o formato em que salva só a legenda. Lembrando vocês que isso que a gente está falando aqui é um arquivo de texto que não está incorporado no vídeo. Isso. Então, não é o VL. O pessoal está perguntando se pode ser salvo em AVD. Não, veja bem. Esses arquivos que a gente está fazendo é a legenda, que ela fica separada do vídeo, mas que depois, usando um player, ele consegue juntar as duas coisas e mostrar como se estivesse no vídeo, né. Isso. Que é como funciona no DVD, né. É, você coloca o mesmo nome, né, o nome do vídeo, o nome do arquivo. Quando você coloca no DVD ou no player de USB, ele vai ler a legenda embaixo, né. O mais comum usado hoje na internet é o SRT. O SRT. O mais compatível em SRT. Tá, e aí você está dizendo que para, como é que eu posso dizer isso, padronização de texto, é isso? Isso. Ou no formato UTF-8. UTF-8. Qual que é a vantagem de usar esse formato UTF-8? O UTF-8, ele vai aparecer, se você não colocar o UTF-8, ele não vai conseguir ler onde tem cedilha, onde tem acento, né. Então vai ficar um quadradinho ali no meio do texto, ele vai colocar qualquer símbolo ali, um triângulo, mas ele não vai conseguir ler os nossos caracteres aqui, né, da BNT. Então o UTF-8 ele consegue ler. E onde que eu determino que é o UTF-8? Ali na tela do VIDMUX, ali no encoding, onde tem o encoding ali. Na hora de salvar... Não, não entendi o VIDMUX para o que que é. O VIDMUX é para integrar a legenda no vídeo, né. Daí vira um arquivo só, um arquivo legendado. Tá, aí você tem que usar um outro programa que é o AVI DEMUX. AVI DEMUX. Ok. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem estar usando aí o chat, né, para estar enviando as questões. Então, eu acho que... Então o caminho é usar o software para legenda, salva a legenda em SRT. Isso. Mas antes de qualquer coisa, tem que criar um arquivo em branco. Isso, um arquivo em SRT em branco. Pode usar o editor de texto lá, né, e salva como .srt, né. Por exemplo, meu vídeo .srt. Aí eu vou lá no programa que cria a legenda, abro o vídeo. Abro esse arquivo em branco que eu criei. Isso. Né, vou começar a colocar então as legendas usando o insert. E se quiser, o que que era? O insert mais... O control insert para as linhas acima e insert as linhas abaixo. Ok. E depois que eu termino, eu salvo essa legenda. O arquivo SRT? SRT. Depois eu vou usar um outro software, que é a AVI DEMUX. Isso. Que aí, com esse software, eu posso colocar a legenda inserida no vídeo. Isso. Eu indico qual que é o vídeo, indico qual que é a legenda. Na hora de exportar, peço para que a legenda esteja em UTF-8. Ele vai gerar um arquivo AVI. É isso? Sim. Isso aí. Então é mais prática mesmo, já é feito para ser bem fácil de usar. E fácil e bem rápido, né? Então, se tiverem dúvidas, podem mandar para a gente também, através da página do Multimeios. Ezequiel. Está sendo gravada e vai ser disponível depois dessa apresentação. Ok, em relação a essa maneira de fazer a legenda, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida. Pode perguntar. O pessoal está falando se tem programa compatível para Windows. O próximo que a gente vai mostrar agora é compatível com o Windows, né? O próximo programa é online, qualquer sistema operacional. Windows, Mac, qualquer programa, qualquer sistema você consegue fazer. Ok. Bem, então agora a gente mostrou uma possibilidade de fazer no Linux. Lá no Linux Educacional, dá para instalar esse programa. Dá, tranquilamente. Tranquilamente, né? Vamos lá, a Marcinha já está passando também o nome de um programa para a legenda para Windows. O pessoal também que tiver informações pode estar compartilhando ali no bate-papo. Se for mais programas, pode passar também. Tem vários... Qual o padrão da fonte da legenda? Tem como mudar a fonte da legenda? Tem. No VEI de Moodle você pode escolher, no Subtitle Editor não, você vai criar só a legenda. Ah, legenda. Só tempo. É, isso. Mas no programa onde você vai integrar a legenda, você pode mudar. Ali você pode escolher um areal, qualquer fonte que você quiser, você pode mudar. A cor da fonte também. Ali eu posso, por exemplo, colocar a legenda amarela. Então eu posso fazer no VEI de Moodle. A posição, você pode colocar a fonte em cima também, o texto embaixo. Mais embaixo, mais... E é um software tranquilo de usar. O VEI de Moodle você falou que tem para Windows também. Tem para Windows. É só o outro para fazer a legenda que não tem, né? É, você só vai usar a opção de filtro dele, né? No caso do Subtitle Editor. Não vai nem usar nenhuma das outras opções, né? Então é bem... Não é complicado. Qual o número mais usado? 24 ou 26? Para a legenda? Tamanho de fonte, né? Eu, as que eu fiz até agora aqui, eu usei o 24. 24, 25. Acho que o mais usado deve ser... Agora supondo, né? Deve ser 24. É. Porque às vezes você tem um texto muito grande, num espaço curto, né? Então ele vai ter que ficar quebrado em várias linhas, né? Aí se for muito grande a fonte, ele não... Não cabe ali, né? Na legenda. E se for muito pequeno também não dá para enxergar, né? Então tem que... Na hora que você for fazer a legenda, você tem que ficar atento ali na... Como que ela vai aparecer depois, né? Por isso que é bom ali o Subtitle Editor, que ele já te mostre a todas as... Como que está ficando, né? E tal. Vamos abrir uma pesquisa aqui para saber quantas pessoas que estão participando aqui da nossa webconferência que já assistiram um vídeo com legenda. Então nós estamos colocando aqui uma enquete. Vocês podem estar votando aí na enquete, né? Quem aqui já baixou um vídeo que tinha a legenda separada do vídeo, né? Geralmente a gente baixa da internet algum arquivo de vídeo e tem a legenda separada. Vamos ver quantos aqui já viram esse tipo de legenda para vídeo. Porque hoje em dia é muito comum. Você baixa, salva num CD ou então num pendrive, né? Se o teu DVD tiver entrado pendrive, você pode assistir na televisão de casa. Daí baixa o arquivo de vídeo e o arquivo de SRT separado. É, já é comum os players, qualquer player de USB, hoje em dia já aceitar a legenda automaticamente. Inclusive alguns aparelhos de televisão, né? Já fazem a leitura do SRT. Sim. E aí no caso o tamanho da fonte é determinado pelo aparelho, não é determinado pela tua compactação, pela tua informação. Não, você determina aqui no novo e-demônio. Não, quando você integra, né? Quando você integra no vídeo, você determina. Mas quando é arquivos separados, é o aparelho que já vem pré-configurado, né? É, o bom de integrar é isso, né? Que você tenha certeza que ele vai ficar naquele formato ali, né? A Edna está perguntando se a cor amarela é ideal. Eu acho, eu prefiro. Eu gosto de usar amarela porque quando você tem fundo preto e branco, né? Geralmente ele vai dar um destaque só na amarela, né? Tem um vídeo que eu estava legendando que ele tinha uma faixa preta embaixo e uma faixa branca depois, né? Então quando ficava na parte preta, ficava com a fonte branca e ficava normal. Agora que a parte branca daí ele sombreava em volta e não dava pra ver nada, né? Com amarela já resolve tudo, né? Eu gosto mais amarela. O Emerson está informando, lembrando uma coisa muito importante que quando vai assistir um... Um arquivo de vídeo com legenda, os dois tem que ter exatamente o mesmo nome, né? Só muda a extensão. Sim. Muito bem lembrado ali. Eu acho que está ok, então a gente pode passar agora pra ver uma outra possibilidade pra criar legendas. Agora, independente do sistema operacional e ainda podendo trabalhar colaborativamente, né? Então... Vou passar aqui pra Zélia. Pra Zélia. A Zélia vai agora falar um pouquinho pra vocês sobre um site, né? Um sistema online, que eu não sei se vocês já conhecem, que é o DOTSUB. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Posso começar? Minha apresentação, que você vai... Só um pouquinho pra gente colocar a apresentação. Lembrando vocês que todos os links que estão sendo comentados aqui vão estar disponíveis aí no final da apresentação, aqui no ladinho. Já estou mostrando pra vocês aqui entre o vídeo e onde vai estar a apresentação. A gente está colocando os links aqui que estão sendo citados. Inclusive, depois eu vou pegar mais alguns links que estão sendo citados agora por alguns de vocês, pra estar atualizando ali também. Eu vou falar pra vocês como inserir legendas em vídeos utilizando o DOTSUB, que é um sistema online. Mas antes disso, é importante destacar por que utilizar legendas. Muitas pessoas pensam assim, ah, é só pra traduções, né? Mas há aqueles também que preferem ler na tela a transcrição e também para os deficientes adjetivos. Há várias ferramentas pra legendar, como vocês já falaram, né? Muitas são pagas, mas há soluções também gratuitas, como o DOTSUB. O Arnold já falou desse tipo de arquivo, que é o SRT. Muitos usuários que assistem vídeos na internet provavelmente conhecem, é uma legenda isolada. Que ela vem junto quando você abre o vídeo num player compatível. Tem o Media Player Classic ou SM Player. Então, ela é disponibilizada automaticamente. Já o DOTSUB não é uma legenda externa. E ela traz algumas vantagens, como, por exemplo, ela pode ser editada, substituída ou até mesmo excluída. Aqui, no caso, o mesmo filme pode ter diversas legendas pra vários idiomas. E há a possibilidade de sincronizar a legenda com o tempo do vídeo. Então, o que é o DOTSUB? É um sistema autônomo. A gente acessa ele pelo navegador. Ele é utilizado para criar e exibir legendas. E ele funciona no Windows, no Linux e em várias plataformas. Como eu disse, ele não é totalmente gratuito. A versão básica dele é gratuita. E não necessita de download. Ele permite que você envie seus vídeos, faça a transcrição, a tradução e compartilhe com outros usuários. Também não é nada difícil de utilizar. Ele foi projetado para que qualquer pessoa, com experiência ou não, nessa área, possa traduzir qualquer vídeo para qualquer idioma, desde que essa pessoa conheça o idioma que ele quer traduzir. E ele não é uma tradução automática, como, por exemplo, a gente clica lá no tradutor do Google. Não, não é máquina que traduz. São as pessoas que estão logadas, que têm registro, que se cadastraram. Elas podem entrar e, se o vídeo for público, você pode traduzir. E também, quando você está traduzindo um vídeo, você pode disponibilizá-lo em um ambiente totalmente aberto ou você pode também não disponibilizá-lo. Ou disponibilizá-lo com permissões protegidas por senha, onde o dono do vídeo é que decide quem é que pode ver, quem é que pode transcrever e traduzir os vídeos. Ele pode, inclusive, selecionar as pessoas que ele quer que ajudem na tradução de determinado vídeo. Então, para começar, você digita no seu navegador o endereço www.dotsub.com Tem que fazer o seu registro. Clica, então, em Registro para fazer o seu cadastro. Aqui está a ficha de cadastro. Você tem que preencher todos os campos. Ali embaixo tem os termos de uso, que você primeiro lê e se concorda, clica ali. E depois aperta o sign up. Às vezes o registro pode não dar certo porque já tem uma pessoa com um nome de usuário igual. Então, a gente tem que, às vezes, colocar um número, uma letra, para diferenciar o nome de outros usuários com o mesmo nome. O site é só em inglês, né? É em inglês. Só em inglês. Se o seu registro der certo, você recebe uma mensagem no seu e-mail e lá tem o link de ativação da conta. E é a partir dele que você vai se logar. Esse é um exemplo do e-mail com o link de ativação da conta. Ao clicar ali no link, volta automaticamente para a página do Dotsub. Aí você vai se logar. Você vai clicar em sign in, digitar seu usuário e senha, e depois você vai clicar em login. Será que alguém está fazendo isso online? Não, acho que o pessoal não vai conseguir fazer online agora, mas a gente deixa depois a apresentação, para quem quiser fazer download ou o link, para que vocês possam assistir depois essa webconferência, depois com calma. Nessa primeira barra que aparece ali no Dotsub, então você tem as classificações dos vídeos. Então, o primeiro, você tem os vídeos de destaque, os que estão destacados no momento. Logo em seguida, os meus vídeos, os vídeos que você fez o upload e colocou na sua conta. Depois os mais vistos, os últimos que foram inseridos, tem uma classificação por gênero, animação, vários gêneros tem ali, tem por coleções, tem uma classificação por idioma, por país, e no final você tem ali o help, que você tem todos os tutoriais ali de ajuda. Logo abaixo, tem os quatro ícones que levam a... É um tutorial bem rápido esse aqui, do upload, transcribe, translate e share. Se você quiser fazer de uma forma rápida, você vai ali, que tem um resuminho desses tutoriais. Mas, então, vamos agora mais devagar falar, então, como que... O primeiro passo é fazer o upload do seu vídeo. Como que eu faço isso? Então, você clica em Submit Your Video. Aí vai abrir uma tela onde vai pedir o título, uma descrição, o idioma que está utilizado no vídeo, o país, o gênero, produtor e diretor. Após inserir essas informações, você clica em Upload File. E aqui você pode, então, selecionar um arquivo do seu computador, ou digitar o endereço de internet. Do YouTube, por exemplo. Do YouTube, por exemplo. Posso legendar um vídeo do YouTube. Pode. E clica em Salvar. Claro que isso leva um tempo. Depende de... Ele vai converter esse vídeo, né? Tem hora para subir esse vídeo. Se eu fizer na minha câmera digital, por exemplo, posso subir o vídeo da minha câmera lá, fazer o upload, só que tem que ter uma boa internet, né? Tem uma boa internet. Se não, quanto pior a conexão, mais vai demorar, né? Exatamente. Tem que ter paciência na hora de subir o vídeo. É. Então, eu já tenho ali, né? Eu já fiz o upload de dois vídeos na minha conta. Eu tenho lá o câncer de pele e o ciclo de vida da malária. Então, ao terminar o upload, você recebe um e-mail também, dizendo que seu vídeo foi concluído e que já está disponível, então, para começar a transcrição e a legenda. A pessoa está perguntando qual que é o formato de vídeo que ele aceita. A VI e você subiu, né? Subiu a VI. Acho que deve ser os principais. FLV, VI, MPEG. É o que a gente já testou, né? Ainda os outros, a gente até não testou. Esses três formatos já foram testados. Aí, você vai, então, para a próxima etapa, que é a transcrição do seu vídeo. Isso, Ezequiel, você pode fazer num rascunho, né? Você pode... Se você não tem esses diálogos, você anota conforme você ouve. Ou você tem um texto como o do Arnoldo em SRT, com o tempo já, né? Com as linhas de diálogos. E aí, você vai direto e insere nele. Ah, você até pode fazer, então, no outro programa na legenda e inserir aqui. Pegar uma legenda em SRT e colocar aqui. É porque lá já vai ter o tempo, né? E aí, então, você tem quatro comandos ali, que é o CTRL e a flechinha. Que você, para a direita, você adianta o vídeo. Para a esquerda, você volta. Mas eu posso fazer do zero aqui. Você pode fazer do zero. Como nesse exemplo, olha. Eu digitei lá, né? A primeira fala do vídeo. Eu coloquei o tempo, porque eu tinha esse arquivo em formato SRT, mas, primeiro, nada impede que você anote no papel o tempo dessa fala e coloque depois manualmente. Ah, então, o primeiro passo, depois que sobe o vídeo, é fazer a transcrição. Transcrição no idioma, por exemplo, que está. No caso aqui, você fez em português, né? Para depois fazer a legenda em inglês. Nada impede. Eu também posso fazer em inglês. Se me pedirem para fazer, como vocês pediram, né? Que precisava da tradução. Eu só vou pedir um tempinho aqui, Zélia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para o pessoal um exemplo de vídeo feito no Dote, para que eles entendam como é que fica essa produção. Vou abrir esse exemplo da malária. Acho que vai abrir para vocês aí, senão eu já compartilho também o link. Vai abrindo uma janela paralela para vocês o vídeo. Caso não abra, eu vou colocar aqui o endereço também, tá? Esse é um vídeo que foi legendado aqui pela Zélia. Ele é um vídeo do YouTube, é isso? Estava em inglês. É, estava em inglês. Só que foi legendado no Dotsub. Então, ele abre no Dotsub, tá? Vocês vão ver que abriu aí um vídeo e que na parte de baixo, ali tem uma opção, ele está português, Brasil, em que você pode escolher qual que é o idioma que você quer ver a legenda. Daí dá um play. O português está 100% e o inglês aqui está em 4%. É, porque eu falei, ele não é automático. Você que vai fazendo. Tem que fazer a legenda. Ele só vai aparecer se tiver feito essa legenda. Se, por exemplo, eu estou navegando, eu acho um vídeo lá de uma pessoa, não tem português. Mas eu falo, ah, não, eu quero traduzir para o português esse vídeo. Se você tiver esse vídeo, você pode. Eu posso colaborar com as pessoas para colocar outras legendas, né? Exatamente. O legal do Dotsub é que daí, esses dias eu estava vendo até um desenho do super mouse, nem lembrava mais, e aí estava traduzindo em todos os idiomas, já porque daí as pessoas vão colaborando, cada um vai colaborando do seu jeito, né? Você pode colocar um vídeo e chamar seus amigos para te ajudar na legenda. Cada um faz uma parte ou cada um faz um idioma diferente para ter mais acessos. Não, ok. Pode diminuir essa telinha. Fechando. Ok, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, então. Pessoal, conseguiram abrir aí o link? Pessoal do bate-papo? Conseguiram ver? Não sei se alguém já conhecia o Dotsub. Então, vocês já conseguiram ver como que ficou o resultado final do Dotsub com a legenda. É. Essa legenda, depois que termina, baixar o arquivo, essa RT? Também, você consegue pegar só o arquivo da legenda. Você pode sincronizar com o tempo. Você ouve uma vez, não ficou legal, vai lá, volta o tempo, ou, sabe, você que sincroniza o tempo. Quando você terminar essa transcrição, você clica em Marked Transcription Complete. Espera lá. Vamos lá. Deixa eu aumentar a tela aqui para eles olharem aqui. Mostra lá. Então, depois que você termine... Só que eu perdi ali, Zé, se puder eu voltar um pouquinho? Você perdeu. Como é que insere lá a transcrição do texto? Eu esqueci. Nessa caixa amarela ali, ó. Digite aqui os diálogos. Ah, ok. Tá. E daí o tempo, como é que eu vou fazendo? Aí, se você já tem o arquivo SRT, ele mostra os tempos para você. Você vem aqui na primeira caixinha, olha lá, ó. Digita. Onde está o 0,44 ali, né? E a duração dela é 3 segundos. Então, você põe lá 44 e 47, digita ali na caixa amarela. E aperta na cruzinha verde para subir essa linha. Se eu não tenho, eu tenho que ir assistindo aquele player do lado, e daí colocar manual. Você vai dando play e pause. Eu vou anotando e depois eu digito. Eu vou digitando manual, né? Sim. E pode usar daí o que era do control que você falou? O control shift P, ele funciona como play, e se ele estiver rodando, se você apertar de novo, ele vai dar pausa. O control shift P, ele vai voltar um segundo na fala. E a outra flechinha, para a direita, ele vai adiantar. Mas isso para visualizar o vídeo, para colocar o tempo é manual. É manual. Ok, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? A Aline está perguntando se tem como baixar. Na realidade, esse sistema que a gente está mostrando agora, é um sistema online, você só precisa acessar o endereço dele, enviar o teu vídeo e começar. Não precisa fazer download. Nem instalação de nada. Download só do teu vídeo, que você vai, no caso, transcrever e traduzir. O upload. O Dagmar está colocando que é necessário treinar, para conseguir fazer isso. Realmente, quem quer fazer a legenda, vai ter que entrar no dot-sub e tentar fazer. Ok? Ok. Depois que a transcrição já está completa, e eu quero traduzir, no caso, para o inglês, então eu clico em translate. Olha, você vê ali embaixo, que a transcrição já vai ficar no formato SRT. E já pode fazer download. Já. Olha lá, quando você entra em translate, como ele já tinha a legenda em português, ele abre uma segunda linha, para colocar a tradução aqui. Você digita aqui, nessa caixa. Ele abre o texto original, e em cima você escreve embaixo. Sim, já abriu com a legenda. E é onde tem que inserir. Já entra, já dá o espaço certinho, para você inserir a tua tradução. O mais difícil é você inserir a legenda, por causa do tempo. Uma vez feito isso, você pode traduzir para qualquer idioma. A parte mais demorada, então, é a transcrição. É a transcrição. E aí tem alguns símbolos ali, né? O que que é? Ah, é de música? Quando tem música no fundo, marca registrada. Mas você clica ali dentro, daí você... Aí você começa a digitar. Legal. Parece que é bem simples, né? É simples. É bastante simples. Inclusive, não está terminado o meu. Quem quiser me ajudar, ele está disponível para a colaboração. E o último passo é você compartilhar ou não o seu vídeo. Se você quiser compartilhá-lo, ali em Video Properties, você pode alterar, deixando esse vídeo público ou não. Ao clicar lá na... Você consegue editar as permissões, né? Ali, ó, tem as permissões gerais. O primeiro tópico, você... Aqui o meu, como ele está público, se eu clicar ali, ele vai se tornar privado, né? Eu vou estar... trocando... o modo desse vídeo. Na linha de baixo, apenas é usuários específicos. Eu posso digitar quem eu quero que me ajude. Você pode deixar, então, essa tradução aberta para que as pessoas alterem. Pode. É bem como você falou, é tipo um aqui mesmo, né? Ou, se você... Mas, para isso, ele tem que ser público. Se eu não quiser que ninguém mexa, eu não... Eu tenho que estar na privada. Entendi. Tá? Então, quem quiser colaborar aí na tradução desse vídeo, da malária, né? O link vai estar no final da apresentação. Mas, é claro, a pessoa tem que estar cadastrada, né? Tem que se cadastrar lá no Dotsub. Tem que se cadastrar. E, embaixo, ali, as permissões para tradução. No meu caso, eu cliquei ali, permitir que todos os usuários registrados modifiquem essa tradução. Mas, você também pode colocar que não. Que não modifiquem, na primeira opção, ou que alguns usuários específicos modifiquem essa tradução. Essa pode ser até uma atividade interessante para os professores de inglês, né? Também. Fazer com alunos, fazer a... Inserir a legenda de um clipe, ao invés de só fazer a tradução da música, como a gente sempre... Pode legendar um vídeo. Sincronizar as vozes, né? Eles podem ter só o texto e ter que sincronizar com as vozes. E o legal que pode trabalhar em equipe, né? Cada um no seu computador. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então, a gente está aqui no último passo, então, que é compartilhar, né? Compartilhar o seu vídeo. A Edna aqui... Olá, tivemos uma queda aqui na conexão. Já estamos voltando. Então, só retomando aqui. A Margarete estava comentando que ela leciona em inglês e que ela vem já há um tempo buscando essas ferramentas para diversificar o trabalho. Existem vários sites. Eu já andei pesquisando, Ezequiel. Depois eu posso colocar também esses links. Que para o professor de inglês tem lá já vídeos que são disponíveis sem o diálogo para que ele crie, sabe? Com o aluno e que ele insira esses diálogos. Tem várias possibilidades de trabalhar com o professor de inglês. Eu posso dar algumas... Ah, sem... Já tem o vídeo sem a legenda ainda. Ah, entendi. Entendeu? Eu achei alguns essa semana pesquisando para essa apresentação. Eu acho que então a gente podia depois quando eu lançar lá no site do Multimeis a gente vai lançar o link dessa gravação e a gente pode colocar os links nessa notícia. Daqui a um ou dois dias a gente já coloca lá no site. E depois então o próximo passo é selecionar então anexar o player apresentando o seu vídeo num website ou blog. e o legal é que você pode compartilhar também nas redes sociais Facebook, Twitter, MySpace. É isso. O pessoal está perguntando aqui se o site do Multimeis está no dia a dia de educação. Se ele está no dia a dia de educação tem o link direto que eu vou passar aqui para vocês já na sequência. Ok, compartilhado aí o link do site do Multimeis Pessoal, dúvidas, sugestões, colaboração a gente deixa aberto aqui o chat para que vocês possam estar enviando, participando. Alguma dúvida aí? O Dagmar só está colocando que a questão é praticar mesmo precisa de prática o legal só lembrando que quem for trabalhar com legenda com aluno eles podem tanto legendar uma coisa que está em inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma para português mas também dá para fazer o contrário os alunos podem até criar o próprio vídeo e legendar para outro idioma. E também, Ezequiel os professores das outras disciplinas também podem ser favorecidos como foi o caso do vídeo da malária que estava em inglês e foi pedido para a área de biologia então muitos vídeos ainda estão em outro idioma não estão em português então ele pode o professor de história geografia pedir ajuda para o professor de inglês até também pode desenvolver um projeto na sua escola envolvendo essas disciplinas e fazer um trabalho bem legal com seus alunos. O Bruno está perguntando se foram realizados testes no Classmate os computadores do UCA a gente não chegou ainda a testar mas a gente pode fazer o teste para ver como é que os dois sistemas se comportam no Classmate e postar depois lá no site para vocês. ainda não fizemos esse teste daí até ele coloca que era interessante fazer esse teste usando a conexão real lá da escola a maioria vai ser com no nosso caso aqui do Paraná a gente tem as escolas com fibra de 10 MB e algumas que vão estar com a DSL do projeto do Banda Larga o Dagmar ele é da equipe de formação do UCA lá do Recife Pernambuco legal vamos testar ele vai testar também vamos trocar informações então vamos ver como é que se dá para fazer esse tipo de atividade lá no UCA legal a participação o Bruno e o Dagmar também estão digitando alguma coisa lá então ok o Bruno também está dizendo que gostou da ferramenta que vai passar a informação para o pessoal da informação se você os que estão online quiserem também já dizer de que local que são cidadão escola estado de Santo Antônio perto lá de Jacarezinho tem pessoas aqui de vários locais vamos colocar lá Londrina Marcia Valeria de Londrina nós temos uma enquete aqui na parte superior se vocês puderem votar em relação a essa web conferência o que vocês acharam da web conferência para aumentar aqui o tamanhinho da Dagmar de Curitiba está fazendo mestrado em educação lá em Recife o Pedro de Cuiabá Mato Grosso a Edna de Londrina da UEL a Márcia de Paranaguá o Emerson do Projove Urbano de Telemocoborba minha terra o Bruno Porto Alegre do LEC da Universidade Federal do Rio Grande do Sul olha que legal bastante pessoal Salvador Margarete Salvador Bahia muito legal pessoal era isso a gente queria mostrar duas soluções para vocês que permitem fazer a legenda esperamos esperamos que que tenham sido úteis essas informações e como já foi colocado aqui na verdade precisa treinar um pouquinho para ver como que funciona isso na prática se alguém tiver algum projeto legal que fez utilizando essas duas ferramentas podia passar para a gente né Ezequiel é bem interessante quem utilizar dar um retorno para a gente até saber que isso foi válido o pessoal do Telemocoborba o CRT do Telemocoborba está avisando que presente com eles estão os professores coordenadores das disciplinas de língua inglesa e educação física a professora Maria Ivone o professor Itamar e a coordenadora de educação escolar indígena e educação do campo além dos assessores pedagógicos da CRT nós temos o pessoal aqui a Elieca de Curitiba escola Uruguai o Margareth está colocando que está pensando em desenvolver um projeto com legendas lá na escola o Dagmar já está tendo altas ideias aqui com o Luca porque os alunos podem usar o vídeo do Luca para estar subindo arquivos para o Dotsub e depois está legendando isso aí Márcia Paranaguá o Pedro é de Cuiabá Mato Grosso legal bem acho que é isso pessoal a gente agradece a participação de todos lembrando que depois no site do Multimeis esse link vai estar compartilhado com vocês e em breve a gente vai voltar com mais algumas webconferências não esqueça de conferir também as webconferências que já foram realizadas pelo Multimeis tem subrealidade aumentada fotografia fotografia em 3D o Xlogo são algumas das webconferências que já foram realizadas e estão disponíveis lá porque quem quiser assistir está lá disponível no site agradecemos a todos e até a próxima e até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto